Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o vídeo de perguntas que vocês têm vergonha de fazer. Eu abro uma caixinha lá nos stories do Instagram, vocês me mandam essas perguntas e aí eu seleciono as perguntas mais repetidas ou aquelas que eu olho e falo, cara, acho que muita gente deve ter essa dúvida. Trago essas perguntas aqui pro YouTube e eu respondo sem falar seu nome, seu arroba, parada totalmente anônima, ninguém vê. Só eu vejo, mas assim, eu confesso que eu nem vou lá ver o perfil de vocês, enfim. Não existe pergunta burra, não existe pergunta idiota, não existe pergunta boba. A burrice é você permanecer na dúvida, então não permaneça na dúvida. Me segue lá no Instagram, me manda tua pergunta, beleza? Então vamos lá, a primeira pergunta que eu separei aqui hoje foi, eu não consigo ejacular depois que me masturbo, aliás, eu tomo remédio para ansiedade também. Existem alguns remédios ansiolíticos e antidepressivos que eles diminuem o alibido, a vontade de ter relação sexual, então eles podem prejudicar sim o orgasmo. Mas é muito complicado chegar e falar que o motivo de você não estar ejaculando quando você se masturba seja a questão desses remédios, sendo que, né, não sei qual remédio você está tomando, não sei qual é a sua situação em relação a isso, o seu tratamento. Mesmo se eu soubesse, eu também não poderia te dizer porquê. Eu não sou nenhum profissional da saúde, e aí eu costumo sempre deixar isso bem claro aqui no canal, e aí para responder essas perguntas mais ligadas à saúde, eu troco uma ideia com estudante de medicina, uma fisioterapeuta, uma dermatologista e uma enfermeira, traduzo aí a resposta deles, que às vezes vem cheio de termos técnicos, e aí passo para vocês aqui, beleza? Então, trocando uma ideia com essa galera, foi isso que eles me falaram, olha, Tiago, não tem como saber, porque eu não sei qual é o tipo de tratamento que ele está fazendo, não sei qual é o estágio, qual é o remédio, então não é tão fácil dizer, tipo, ah, é por conta do remédio, ou não, não é por conta do remédio. E aí o que eu posso te dizer é que alguns remédios ansiolíticos e antidepressivos, sim, podem causar a perda da libido, a perda da vontade de praticar relação sexual, e até mesmo atrapalhar no orgasmo, porque a parte psicológica, ela influencia muito a fisiologia do orgasmo e da ejaculação, então pode ter uma ligação ou não. O importante é, se você está tomando esses remédios, provavelmente você está fazendo isso com acompanhamento médico, ou você deveria estar fazendo, porque esses remédios antidepressivos, geralmente eles precisam ser comprados com receita, então se você está comprando com receita, você está indo lá no médico, troca uma ideia com ele, ele é médico ou ela é médica, não precisa ter vergonha de fazer esse tipo de pergunta e falar, olha, eu estou tomando esse remédio aqui, eu não sei se é ele, mas eu estou me masturbando e eu não estou ejaculando. Tem alguma ligação? Pode ter certeza que ele vai conseguir te ajudar nessa questão. E aí, fico alerta aqui, galera, não se usa nenhum tipo de medicamento que precisa ser comprado com receita sem você ter ido ao médico. Esse lance de conseguir a receita, conhece o farmacêutico, cuidado com isso. Segunda pergunta, você acha normal se masturbar quando está ansioso? Olha a pandemia aí, gente! Gente, eu sei, esse período foi bem puxado mesmo. Muita gente ansiosa, muita gente depressiva, tendo que tomar remédios para ansiedade. Enfim, isso é uma coisa que está passando todo mundo junto, coloque isso na cabeça que não é uma coisa que está acontecendo só com você. Se você for diagnosticado para tomar remédio, toma. Se você não foi, são outras coisas, de repente você tem que extravasar a tua ansiedade, vai lá, faz o que você precisa fazer. Mas vamos lá, voltando aqui, vamos falar no sentido corpo, questão de saúde. A masturbação, ela não oferece nenhum risco, nada prejudicial à nossa saúde, ao nosso corpo. Não teria problema nenhum se você estivesse se masturbando para o teu corpo em relação à ansiedade e tal. O grande problema na questão de saúde é quando a masturbação, ela acaba afetando o psicológico, no sentido de você ser movido a isso. Você, sabe, todo dia você tem que se masturbar, toda hora você tem que se masturbar, e aquilo criar uma relação de dependência da masturbação. Então, isso é um problema muito grave, porque, cara, às vezes eu recebo mensagens lá no Instagram da galera que falando que se masturba no ônibus, se masturba no trabalho, se masturba na praia. Esses não são lugares onde você deve estar se masturbando. Então, se você se masturba tanto por ansiedade ou não, que ultrapassa esse limite do psicológico, sabe? E você começa a querer se masturbar em lugares públicos ou o dia inteiro, toda hora, qualquer coisa você vê, você já é um gatilho. Aí está um grande problema da masturbação. Uma outra questão em relação à masturbação é a questão religiosa. Nesse caso, eu não vou entrar nessa seara, nessa conversa, porque é religião, né? Cada um tem a sua, cada um tem a sua forma de pensar. Eu tenho a minha forma de pensar, você tem a sua forma de pensar. Então, vou até a parte da saúde, a parte da religião, você leva para o teu contexto e vê se isso é uma coisa interessante para você ou não. Terceira pergunta que eu separei aqui foi, é normal na puberdade ter mais pelos nas partes íntimas do que do corpo todo? Exemplo, perna. Sim, isso é normal, porque durante a puberdade a gente tem o aumento dos andrógenos no nosso corpo. Os andrógenos são os precursores da testosterona, que é um hormônio. E aí, esse hormônio, eles estimulam os pelos vilosos, que são aqueles pelos mais finos, aquela penugem, a se transformarem nos pelos terminais, que são os pelos mais grossos e mais escuros. E aí, a sequência com que isso vai acontecendo no nosso corpo vai dependendo da sensibilidade de cada área. Vai dependendo da sensibilidade do nosso braço a receber esse estímulo da testosterona, das pernas, embaixo do braço, dos pelos do pubiano, ali, da virilha. E aí, por que que acaba sendo mais comum durante a puberdade ter mais pelos? Ou eles começarem a aparecer mais rápido, são os pelos pubianos. Porque essa é uma região muito sensível aos andrógenos. Então, acaba que ali os pelos, eles começam a se desenvolver, primeiro do que nas outras partes do corpo. Isso no geral, né? Esse até é um dos sinais de que o menino ou a menina tá entrando na puberdade, quando os pelos pubianos começam a crescer, ficar mais escuros, mais grossos. Então, esse é um sinal que, tipo, opa, a puberdade chegou, vai começar a acontecer toda aquela explosão de hormônio por aqui. Me conta aqui embaixo nos comentários se você já passou por alguma dessas coisas. Se, no seu caso, não foram os pelos pubianos que começaram a nascer primeiro, se foram outros pelos. Em mim, foi também. Eu lembro que na época eu comecei a falar, gente, o que que está acontecendo? De repente, um dia eu fui tomar banho. O que que está acontecendo aqui? Porque, assim, né? É muito louco. Parece que surge de um dia pro outro. Eu achei aquilo tudo muito diferente. Enfim, me conta aqui embaixo como que foi com você. Se você assistiu esse vídeo até o final, coloca aqui embaixo tratamento, que eu vou saber que você assistiu até o final, me deu essa moral que isso é muito importante pra mim, beleza? Então, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Fui! Ai, não anotei a palavra. Ih, perdi aqui. Vai ter aqui de novo. Consegue... Ai, cacete. Trago essas perguntas aqui pros tu... Meu Deus, gente, esse povo não para nesse corredor, senhor. Concentra. Vambora!